Olá, galera! Sejam bem-vindos ao nosso podcast Histórias das Copas. Eu, Luiz Souza, juntamente com o Flávio Moisés, e a gente vai estar falando mais sobre as Copas do Mundo, esse podcast onde nós já falamos já um pouco, né, já desde o início da Copa, o início onde o Brasil teve o seu destaque nessa Copa do Mundo, nessas Copas do Mundo, várias histórias já se passaram, já falaram aqui, e é aquela Copa de 70 em que o Brasil foi tricampeão, tricampeão, e com um futebol respeitoso. Hoje vamos falar de outro tema já, de outra Copa, mas antes, queria deixar o espaço aí para o Flávio Moisés dar o seu pontapé também na sua parte aqui, e se apresentar aqui para a galera nesse episódio de hoje do podcast Histórias das Copas. Olá, pessoal que nos acompanha, olá, Luiz Souza, a gente já está indo ao nosso quarto episódio, né, já falamos sobre o início das Copas, demos destaque aí também para o Maracanaço, também o primeiro título do Brasil, falamos do título do tricampeonato brasileiro de 62, então já foram algumas Copas que a gente abordou, e agora a gente já vai partir para a Copa de 74, né, a Copa de 1974. Copa do Mundo que foi na Alemanha, né? Isso, com certeza. Alemanha Ocidental, só um detalhe, viu, da época, né, Alemanha Ocidental. Após essa vitória, a vitória do Brasil em 70, a competição teve como sede, quatro anos depois, conforme o Flávio falou agora, a Alemanha Ocidental. Era, até a queda do Mundo, do Muro de Berlim, era dividida a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. A grande surpresa, Flávio, e nossos amigos, ouvintes e internautas, foi, nas eliminatórias, o Haiti. O Haiti se surpreendeu ao mundo inteiro, e ficou para essa Copa, deixando para trás, a anfitriã da Copa anterior, o México, né, e os Estados Unidos, de fora aí dessa Copa de 74, indo ao Haiti, né? A Copa de 74, ela mudou o formato, né? Isso. Foi dividido, igual anteriormente, quatro grupos com quatro equipes, porém, a segunda fase mudou. A segunda fase foi formada por dois grupos, cada um com quatro equipes. O primeiro colocado de cada grupo iria para a final, e o segundo colocado faria a disputa de terceiro lugar. Então, mudou também um pouco o formato dessa Copa do Mundo de 1974. É isso aí. Ela teve a estreia da Austrália na competição, a primeira vez que a Austrália competiu nesta Copa do Mundo de 74, na Alemanha Ocidental. Na primeira fase, a Alemanha Oriental surpreendeu ao vencer a Ocidental por 1 a 0, com o gol de Jürgen Spauwasser. Apesar da derrota, a Alemanha Ocidental se quadrificou para a segunda fase, onde dois grupos de quatro equipes foram formados com os dois primeiros de cada chave dos quadros dos grupos da primeira fase. Na segunda fase, a Holanda dominou seu grupo, o carrossel holandês, a Laranja Mecânica. Dominaram seu grupo e eliminaram o atual campeão Brasil. Aí o Brasil já marcou uma derrota, foi eliminada pela Laranja Mecânica. O Brasil que não era mais o mesmo time de 70, o Pelé já havia se aposentado da seleção, não tinha o Gerson, não tinha o Tostão, não tinha o Clodoaldo, não tinha o Carlos Alberto Torres. Então, basicamente, na Copa de 70, sobrou... É nem uma sombra da de 70, né? Não, não era. Sobrou, basicamente, o Jairzinho e o Rivelino. O Rivelino já é um pouco mais experiente. Então, a seleção brasileira, como você comentou, ficou aí para o carrossel holandês, a Laranja Mecânica, comandada pelo Johan Cruyff, grande atleta de Barcelona, de Ajax e também da seleção da Holanda. O Cruyff, ele é um espelho para muitos treinadores, né? Um deles é o famoso Pepe Guardiola, ele se inspira muito nele e muitos outros treinadores se inspiraram no Cruyff, né? E, ainda, a seleção brasileira tinha o Paulo César Caju, o Piazza e o Emerson Leão. Além de... Só que ainda tinha o ADM da Guia, grande jogador do Palmeiras e por aí vai. O Brasil, como... Porque, na época, tinha um critério de que as seleções... Tinha uma parte da eliminatória que o Brasil se classificou automaticamente para a Copa, porque foi campeão anterior. Hoje não tem mais essa questão, não, né, Flávio? Você tem que disputar as eliminatórias. Se não venceu, se perdeu por lá, vai ficar pelo caminho e pronto. Vai ficar aí com uma vergonha, né? E o Brasil passou aí para de 74 até a Rumores, né? Por conta que o Brasil de 74 não era nem a sombra de 70. Se o Brasil não tivesse se classificado aí automaticamente, por conta aí dessa lei que tinha na época, dessa norma, né? Que era campeão anterior, o Brasil não tinha nem para a Copa, porque a seleção estava fraca mesmo aí sem o pé, né? E sem outras estrelas aí, né? É isso aí. Então o Brasil acabou decepcionando nessa Copa do Mundo, mas ficou para uma grande seleção, né? A seleção da Holanda aí, colocada até mesmo como uma das maiores de todos os tempos da Holanda, né? E a equipe foi para a final, a equipe holandesa, e fez a final com a Alemanha. A Alemanha acidental que venceu a Polônia, né? Venceu a Polônia e foi para fazer a final aí contra a Holanda, né? E só para mostrar o tamanho da força da Holanda, o jogo começou, o jogo da final, a Holanda ficou tocando um minuto, tocando a bola, sem deixar a Alemanha tocar, e sofreu um pênalti que marcou o seu primeiro gol. Então a Holanda marcou o seu primeiro gol sem deixar a Alemanha jogar. A Alemanha não tocou na bola. Para mostrar realmente a força da seleção holandesa. Vou dar um pequeno spoiler aqui. Nos próximos episódios, mas aí na frente, quando estiver falando das Copas mais recentes, esse toque de bola aí da Holanda, ele tomou outro nome. Ele foi para os territórios espanhóis e virou um tic-tac, que a gente vai falar mais na frente, né? Mas está bom de spoiler, né? Vamos dar sequência ao nosso assunto, né? E assim, Flávio, nossos amigos ouvintes e internautas, no caso aí, a Holanda, mesmo com o seu timaço, mesmo com aquela vislumbrando, venceu os atuais campeões, que mesmo assim não eram a sombra de 70, né? O caso da Sessão Brasileira. Venceu foi para a final, mas eu acho que foi uma das... Com todo respeito ao futebol da Alemanha, né? Foi uma das injustiças que o futebol nos proporciona, né? A Holanda não ter vencido aquela Copa. Ela merecia muito ser campeã daquela Copa, né? De 74. Nós vamos até nesse episódio falar de uma outra injustiça, podemos dizer assim, com outra grande seleção que apresentava um excelente futebol que não conseguiu conquistar um título. Então, a Holanda foi um exemplo disso também. Realmente merecia ser coroada com o título, aquele carrossel holandês, a laranja mecânica, mas não conseguiu levantar essa taça, que agora era a nova taça, né? Foi nessa Copa do Mundo que mudou a Jules Imei, não era mais a Jules Imei, e sim a taça Copa do Mundo FIFA. Esse era o nome da taça, que é como nós conhecemos hoje, né? A taça da Copa do Mundo. Então, foi nessa Copa do Mundo que mudou e a Alemanha Ocidental foi a primeira a levantar esse título, essa taça, essa nova taça da Copa do Mundo, conquistando, então, o seu bicampeonato na Copa do Mundo. É isso aí. Fechando aí a Copa de 74, o Brasil ficou pelo caminho, a Alemanha é campeã mesmo, a Ocidental, e tal, mas depois... É engraçado que contra a bota superioridade, hoje em dia, né? Ele não quer saber de divisão, não. Não tem divisão, não. Ele quer juntar o título das duas, e pô, vamos campeão, somos tetras, por aí vai, né? Mas, é outro assunto que a gente vai estar falando aqui nos próximos episódios. Fechando 74, agora vamos pra onde? Vamos sair da Europa, onde... Vamos sair da Europa, vamos voltar pra América do Sul, né? Até que, enfim, 78, a Argentina conseguiu, tentou tanto, né, sediar uma Copa do Mundo, a Argentina conseguiu sediar a Copa de 78. Já havia tentado outras vezes, a gente falou em episódios anteriores, que a Argentina tentou sediar a Copa do Mundo, mas dessa vez, conseguiu ser o país sede da Copa do Mundo de 1978. No caso aí, a Copa de... Na época, né, a economia da Argentina estava muito forte, foi um momento bem propício, né, dessa época aí, um contraste total como está hoje na Argentina, né? Mas a Argentina, nesse período aí, juntamente, até com a Venezuela, viu? A Venezuela tinha um grande poderio econômico na época, mas a Argentina, tanto tentou, tanto tentou, como conseguiu, como você falou aí. As Copas de 78, na Argentina, a... como a... Argentina era forte, né, para você jogar em casa e tudo, mas também tinha outras seleções também que estavam ali, né, na... despontando, né? As eliminatórias foram muito difíceis, porque tinham somente 14 vagas para as 97 seleções que as disputaram. 97, viu? Quase 5 seleções. A gente começou lá em 30 com 13 convidados e agora 97 tentando a vaga da Copa. A Copa estava evoluindo cada vez mais, a Alemanha ocidental, atual campeã e a seleção argentina, a filtrinha, já tinha um lugar segurado. Seleções fortes como Uruguai, Inglaterra, União Soviética e Yugoslá ficaram de fora do torneio. Por outro lado, apareceu aí Irã e Tunísia que estrearam na competição, né? O Mundial em 78 teve o mesmo formato da Antetio, disputado na Alemanha ocidental, né? Os Países Baixos, o caso da Holanda, encantaram o mundo novamente e se classificaram para a grande final ao serem os primeiros colocados no seu grupo na segunda fase. No outro grupo, a Argentina venceu o Peru num jogo suspeito. Esse jogo aí, rapaz. Fala um pouquinho desse jogo, porque é o seguinte, o que a gente vai falar aqui não é questão de nós, nós brasileiros, não é nós brasileiros. Clubismo, né? Não é clubismo, não. Mas havia uma forçação de barra tão grande para a Argentina naquela época, principalmente na Copa de 78, fala da Copa de 78, que há indícios de que teve favorecimento de jogos para a Argentina, forçação de barra e tudo. há muitos relatos sobre isso, mas nada comprovado. Se tivesse sido comprovado, teria sido punido. Mas foi uma Copa do Mundo muito força da barra para o lado da Argentina. Só para todo mundo entender o que a gente está falando, porque nessa segunda fase, o Brasil e a Argentina, eles venceram o seu jogo e no confronto direto, elas acabaram empatando. Então chegaram nesse último jogo desse grupo, o Brasil precisando vencer e a Argentina também com mais gols de diferença. O Brasil jogou contra a equipe da Polônia, venceu por 3x1 e o jogo da Argentina foi colocado três horas depois contra o Peru. Então a Argentina já sabia o que devia fazer contra o Peru. Então a Argentina precisava vencer por quatro gols de diferença o Peru e conseguiu fazer 6x0. e há um suspeito de que o goleiro do Peru fez um corpo mole e deixou algumas bolas passarem, porque o Quiroga, que era o goleiro do Peru, ele era argentino, naturalizado, peruano. Então tem essa suspeita de que aconteceu um favorecimento para a Argentina se classificar para a final da Copa do Mundo. Nós estamos aqui questionando o futebol da Argentina. Vai ter jogado sua bola, beleza, mas que teve relatos e muitas suspeitas e sim, teve muito. E assim, a Argentina foi fazer a final com a Holanda. A Holanda novamente ter final. Mas sem o Cruyff, sem o holandês, ele não foi para essa Copa do Mundo. Mesmo sem o Cruyff, a Holanda jogou sua bola, viu? Porque era um time, era um time mesmo, porque não era uma seleção que dependia somente um jogador. ela tinha uma composição, um espírito de equipe muito forte. Todos os jogadores sabiam do que tinham que fazer dentro de campo e trabalhar toda essa questão para que assim pudesse desempenhar um ótimo futebol, um ótimo, um ótimo, para ter ótimos resultados e assim chegou a sua segunda final de Copa do Mundo, dois anos seguidos. E mais uma vez a Argentina, a Holanda, no caso, não conseguiu conquistar o seu título de Copa do Mundo porque a Argentina fez 3x1, grande destaque da Copa, Mario Campes, argentino, marcou dois gols na final, foi o artilheiro da Copa com seis gols, foi o destaque, o melhor jogador da Copa do Mundo e conseguiu levar esse título para a sua casa, já estava em casa, então deixou o título em casa, a seleção da Argentina fez a festa com o seu primeiro título de Copa do Mundo. E o Brasil de 78, o que pode se dizer dele, o que quer dizer? O Brasil tinha o Zico, já tinha o Zico nessa época, tinha o Reinaldo, o Roberto Dinamite, chegou um pouco mais forte, porém ficou, no caso, para os holandeses, que era uma seleção também bastante qualificada e o Brasil ficou nessa segunda fase e fez a disputa de terceiro lugar, onde no terceiro lugar o Brasil conquistou, conseguiu ficar com o terceiro lugar dessa Copa do Mundo. Está aí, essa foi a Copa de 78, falamos aqui um pouco da Copa de 78, de Argentina, sagrou-se campeã em seu território, a África foi campeã, com o vice, novamente, da Holanda. Agora, 78, saindo 78, Flávio, fomos para 82. Copa, a Copa de 82, cara, eu acho um negócio bem carinhoso em relação à Copa de 82. Eu não sei se era uma Copa que eu queria ter assistido, como foi a de 70, mas tem essa questão à fase difícil, mas eu achei legal pelo que eu pesquisei, pelo que nesses últimos anos eu acompanhei bastante, o mascote da Copa de 82, da Span, que é uma laranja, é uma coisa bem legalzinha, aquela cultura da Espanha, eu acho muito interessante, e essa foi na Espanha, a de 82, e eu queria ter visto muitos jogos, só na parte que o Brasil foi eliminado que eu não queria ver, mas a edição de 82 marcou como a 12ª participação do Brasil na competição, e já estava sendo o único país a participar de todas as edições do torneio da FIFA, do fato que persistia até os dias de hoje. Nessa edição, a equipe era dirigida por Tele Santana, olha aí, Tele Santana era tida como a grande favorita à conquista do título, mas a equipe canarinha acabou eliminada pela Itália, na classe da seleção brasileira, mas só que... O Brasil tinha nomes bons, tinha o Leandro, tinha o Júnior, tinha o Antônio Cerezo, tinha o Falcão, tinha o Zico, Sócrates, Éden, então realmente era uma grande seleção, além de ter um excepcional treinador, que foi o Tele Santana, eu sou suspeito para falar disso, como São Paulino, nos trouxe dois títulos de Libertadores e dois mundiais, então o Tele Santana era um grande treinador, nessa época ainda não tinha ganhado a Libertadores e o Mundial em 82, porque foi ganhar apenas em 92 e 93, mas já era um grande treinador e tinha um grande grupo em mãos, tinha tudo, o Brasil para fazer um excelente trabalho, e o detalhe dessa Copa foi porque mudou o número de seleções, eram 16, passou para 24, então foi mudado também o formato, dividido em seis grupos com quatro equipes, onde duas seleções passavam para a segunda fase, na segunda fase foi dividido em quatro grupos com três equipes, assim o primeiro de cada grupo passava para a semifinal e o Brasil ficou nessa segunda fase no grupo da Itália e precisava de um empate contra a Itália, mas perdeu por 3x2 com três gols do Paolo Rossi, o carrasco aí da seleção brasileira, na tragédia de Sarriá, esse jogo ficou conhecido aí como a tragédia de Sarriá nessa derrota da seleção brasileira para a Itália. Paolo Rossi, ele foi o artilheiro da Copa, ele marcou seis gols na Copa, três contra o Brasil, mas ele quase não participou da Copa, por conta, em 1980, aconteceu casos de manipulação de resultados do futebol italiano e alguns jogadores foram punidos e ele estava entre ele. Ele pegou três anos de punição, mas aí foi reduzido para dois anos, então assim ele conseguiu jogar a Copa do Mundo para a tristeza do brasileiro, porque acabou ele sendo o carrasco da seleção, levando a Itália para a final. Flávio, só ainda em relação ao início dessa Copa, que, conforme você falou aí, disputaram 24 equipes para participar dessa competição, mas a grande falta para dizer assim foi a Holanda, a Holanda que era a finalista das últimas duas Copas, tanto em 74 quanto em 78, ela não participou dessa, porque ela não passou pelas eliminatórias, foi de fora do torneio. E a primeira fase foi marcada pela vitória histórica da Hungria, a Hungria que venceu o El Salvador por 10 a 1. A maior goleada de todas as Copas. na primeira fase também destacou a classificação da seleção italiana, empatando todos os seus compromissos, na segunda fase classificou a invênção de Polônia, Alemanha Ocidental, né? E assim, 82. Olha só outra coisa aqui que eu lembro aqui também. Olha só como, voltando um pouco para a seleção brasileira, a seleção brasileira vinha forte, vinha forte, com todos os nomes e tudo. E olha só, um ano anterior, em 81, o Flamengo tinha sido campeão do mundo contra o Liverpool. Por isso, além de todos esses castles aí, tinha o Zic e outros jogadores do Flamengo, na seleção brasileira, havia também essa cobrança por parte da seleção brasileira. Cara, a seleção tem alguns jogadores do time que foi campeão do mundo em cima do Liverpool. então, são favoritos. Além dos outros dos outros que você já citou aí também, 82. Olha só, a escalação, escalação de 82. Valdir Pérez no gol, Oscar e Luizinho na zaga, Leandro, Cereza e Júnior. Eita, rapaz, Cereza ali como primeiro volante, Leandro no lateral direito, Júnior lateral esquerdo. Leandro e Júnior Flamengo, né? Leandro, é destacar isso. Falcão, grande destaque na época de Internacional, ali no meio de campo, junto com Sócrates, Zico no meio, Serginho e Éder na frente, rapaz, tu olha pra um time desse, cara, você imagina pra quem acompanha um pouco o futebol nos anos anteriores, mesmo que eu nasci, Eu sou de 95, mas as histórias que a gente ouça, pelo meu pai que acompanha o futebol dessa década aí, que o meu pai é flamenguista, acompanha esse time do Flamengo na década de 80, e ainda as outras pessoas que falam dessa equipe aí, que era a seleção brasileira com alguns personagens de futebol nacional, a maioria aí pode ser olhando assim é o futebol nacional aqui, quando estava em alto nível da década de 80. O cara olhava pra um time desse, não, cara, o time desse vai ser campeão, mas infelizmente, né, o bom do futebol é isso, e amigos ouvidos e internautas. Se fosse só por nome, por elenco, os caras nem entraram em campo, ele tem que disputar isso ali. Há uma certa imprevisibilidade em relação a isso, mesmo o time forte, todo no ponto ali pra jogar, com destaques em seus clubes, no caso da seleção, chega uma Copa do Mundo às vezes dá um vacilo, vacilo em alguma fase e assim fica pelo meio do caminho. E essa não foi diferente da situação do Brasil na Copa de 82 que foi disputada na Espanha. Realmente foi uma tragédia, né, a tragédia de Sarriá foi um bom nome, né, porque a seleção brasileira era grande favorito, mas ficou pra Itália que não chegava nem mesmo perto de favorito. A Argentina chegava mais forte, tinha a promessa aí do Diego Maradona já estreando de Copa do Mundo, a França tinha o Platini, também tinha uma equipe forte, então a Itália não era nem cotada como uma das favoritas, mas conseguiu surpreender na final, venceu a Alemanha, Alemanha por 3x1 e um destaque foi o brasileiro, primeiro árbitro brasileiro a apitar um final de Copa do Mundo, Arnaldo César Coelho, apitou a final da Copa entre a Alemanha e Itália. Pode isso, Arnaldo. E aí, esse foi o terceiro título da Itália e assim, a Itália que lá no começo sai na frente com dois títulos na frente, aí viu o Brasil ultrapassando. Aí, com 82, foi a chance da Itália igualar novamente ao número de títulos do Brasil, assim, as duas, até então, estavam sendo nas duas tricampeãs do mundo, as duas seleções que estavam sendo campeão. Flávio Moisés, algo a mais acrescentar nesta edição deste podcast de histórias das Copas da série de sete hoje? Então é isso, Luiz. A gente agradece a todos os nossos amigos que acompanharam e convida a estarem assistindo os episódios anteriores para saberem informações, curiosidades, tudo o que a gente falou das edições anteriores também de Copa do Mundo. Então você pode estar acompanhando através das redes sociais da Rádio Seara, no Facebook e YouTube que estão lá os episódios do nosso podcast Histórias das Copas. É isso aí, muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima com o nosso Histórias das Copas. Legenda Adriana Zanotto